Ela é famosinha na quebra Quando tem bailão ela se revela Famoso bundão lá da favela Quando solta o grave é que o rabão dela requebra Já tem vários vídeos e ninguém segura ela Viralizou, com ela ninguém mais pode Já tá bombando ela rebolando no TikTok Viralizou, com ela ninguém mais pode Já tá bombando ela rebolando no TikTok Desapeou, veio com a menina e se envolve Vai tacando a raba na tela do meu iPhone Viralizou, com ela ninguém mais pode Já tá bombando ela rebolando no TikTok Já tá bombando ela rebolando no TikTok E essa mina é o toque Ela é famosinha na quebra Quando tem bailão ela se revela Famoso bundão lá da favela Quando solta o grave é que o rabão dela requebra Já tem vários vídeos e ninguém segura ela Já tem vários vídeos e ninguém segura ela Viralizou, com ela ninguém mais pode Já tá bombando ela rebolando no TikTok Já tá bombando ela rebolando no TikTok Viralizou, com ela ninguém mais pode Já tá bombando ela rebolando no TikTok Já tá bombando ela rebolando no TikTok Já tá bombando ela rebolando no TikTok E essa mina é o toque DJ Ian, é mó calçorral Tchau!